Onde já aqui Onde já aqui Este poema do Onde já aqui Este maravilhoso poema do Onde já aqui É giro porque fala do mar e Onde já aqui dá um bocado a ideia da onda E o poema é todo muito ondulado Eu penso que tem a ver com uma memória, uma memória da infância dele e essa memória transporta muita inocência e, claro, alguma nostalgia. E nós, quando eu e o Sérgio nos juntámos para criar os dois líricos e fizemos este poema, foi o nosso primeiro poema juntos, quisemos dar um pouco o som dessa sensação de suavidade, de suspensão. E, na verdade, era como se quando acabássemos de fazer esta versão, quando acabámos de fazer, ficávamos sempre meio tontos, como se estivéssemos noutro planeta onde tudo era suave e belo. Esperemos que gostem. Quando for a minha vez de ir ao mar, devolvam-me da infância As andorinhas As conchas E as marés Os búzios As canas de pesca As tardes E a novez E a novez E tragam Tragam a leveza que inaugurava a praia E amanhã Tragam a leveza que inaugura a praia E a mão, a mão que escondia o sol e acenava ao pássaro branco, a secreta ânsia de espreitar a tarde, a expressão de repouso no olhar. Quando for a vinha vez de ir ao mar, devolvam-me da infância as andorinhas, as conchas. E os maré. E a mão, a mão que escondia o sol e acenava ao pássaro branco, e a mão, a mão que escondia o sol e acenava ao pássaro branco, e a mão que escondia o sol e acenava ao pássaro branco,